Música Sou a professora Terezinha Bolognese Alves Mota, atuo nos componentes de língua portuguesa, língua inglesa e projeto de vida. Trabalho no Colégio Estadual Mabataã, aqui do município de Autônia, pertencente ao Núcleo Regional de Moarão. Música A minha escolha pela docência se deu há alguns anos atrás, lá no meu ensino fundamental, já quando eu estava na escola e tal. Enfim, então assim, por que eu escolhi essa profissão? Aquilo brotou dentro de mim. Porque na minha vida de estudante, eu tive excelentes professores. E aí, quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu vim para o Colégio Malba, inclusive. Por isso, eu tenho um carinho muito especial por esse colégio. E comecei a fazer o magistério. E aqui foi onde eu dei os meus primeiros passos mesmo, para concretizar realmente que era essa profissão que eu havia escolhido. E mais interessante ainda, que quando eu chego aqui nesse colégio, eu encontrei, assim, algumas pessoas que foram meus professores. Inclusive a professora Ana Pacola, né? Que foi a minha professora no magistério, que foi uma das pessoas também, assim, que me encantava. E uma das coisas que a gente trabalha aqui no colégio, que é o ensino médio, a questão da produção para o Enem, né? E aí, eu sempre coloco para eles que a produção do Enem realmente é um desafio, né? Porém, eles são capazes, eles podem, né? Só basta eles quererem. E eu me coloco sempre à disposição deles. Inclusive, esse ano, nós tivemos uma aluna aqui da escola. Na verdade, foram três alunas da escola que foram premiadas com um concurso de redação que o fórum promoveu sobre a questão da violência contra a mulher. E essa aluna do primeiro ano, que é a Ana Júlia, ela foi uma das premiadas. Então, uma aluna que já está no primeiro ano e ela já recebeu essa premiação com a modalidade de texto, né? Dissertativo e argumentativo, eu acredito que foi um grande incentivo para ela e para mim também. Ser professor é você se colocar no lugar do outro. Ser professor é você ter esperança, acreditar no ser humano. Ser professor, para mim, é algo assim que me causa muito orgulho. É você estar sempre tentando ajudar o próximo. É você ter empatia de se colocar no lugar dele. Então, ser professor, para mim, é trabalhar com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muito amor. E aí 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 E aí